Eu estou de máscara, de balaclava, mas eu não tenho nenhum problema em mostrar o rosto. Eu só acho que o meu trabalho tem que se destacar mais do que a minha pessoa. Eu faço um trabalho de caligrafia baseado na pichação. Vou fazer o trabalho em conjunto com a tribo Arley. É uma coisa linda, né? Delicado e detalhista, minucioso. A junção dos dois, uma coisa mais agressiva, uma coisa mais delicada. Tentar fazer uma mescla desse tribal e desse urbano. A nossa comunicação é mais para os gestos. Um fica olhando o trabalho do outro, admirando. A gente sabe que no final é quando a gente se encontrar ali no corredor central, que te fazer aquela interação, que a gente vai formar mesmo ali, mesmo uma união mesmo e uma coisa mais profunda. Tem tudo a ver com o cenário que ele está sendo realizado, que não deixa de ser um negócio que era aberto ao público, era um hospital. Isso aqui vai integrar a cidade como centro cultural e aí vai ter um trânsito enorme de pessoas. Então é meio como, sei lá, como se fosse uma parede de um parque, da cidade, sei lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto